O técnico Luiz Felipe Scolari convocou nesta terça-feira 16 jogadores para o amistoso da Seleção Brasileira contra a África do Sul no dia 5 de março. A lista foi composta apenas por jogadores que atuam no exterior, já que os atletas que jogam no Brasil ainda não atingiram o ápice físico. As principais novidades são o volante Fernandinho, do Manchester City, e o lateral Rafinha, do Bayern de Munique. Durante a entrevista, Felipão explicou a opção. O Fernandinho vem jogando muito bem no Manchester e vem chamando a atenção, é uma oportunidade. Já o Rafinha também vem trabalhando muito bem pelo Bayern de Munique, tem um passado, tanto o Fernandinho quanto o Rafinha, nas seleções de base. O goleiro Júlio César, contestado, foi convocado mais uma vez, assim como o Neymar, que esteve afastado dos gramados por um mês devido a uma torção no tornozelo. Esta é a última convocação divulgada pelo treinador antes da definitiva com os 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo.